Jesus é meu vero amigo E jamais me deixará Pois quando estiver em perigo Sua mão me livrará O meu vero amigo é Jesus Na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Preciosa divina Amigo fiel e bondoso Em Jesus eu encontrei Em seu doce amor glorioso Sempre me deleitarei O meu vero amigo é Jesus Na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Preciosa divina Por Cristo estou protegido Na angústia ou na dor E quando me sinto abatido É veraz consolador O meu vero amigo é Jesus O meu vero amigo é Jesus Na senda de paz já me conduz Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Preciosa divina O meu vero amigo é Jesus E em ti E até a sua forth E ai